Olá, meu amigo, você tá aqui no chão? Ah, meu Deus do céu. Ah, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Sim, meu Deus do céu. Eu te amo, meu Deus do céu. Ah, meu Deus do céu. Você tá por sua, teu Deus do céu, meu Deus do céu. Amém. 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 Obrigado, 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 obrigado. Obrigado, 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. E você que huiu de lá, mas foi uma coisa muito especial. E isso é muito bom. E isso é muito bom. Boa tarde, boa tarde a todos. Basi, me barrodi, me barrodi. Drapena, Alasma, na Abrawatra. De Archi. Hoje eu estou na sala de estúdio. Então, espero que tenha um bom, olhante, prazer e olhante. Prazer. Obrigado, Basi Renny. E agora vamos ao Marna. E agora, você já falou da semana, e essa semana vocês estão aqui. E nós estamos aqui. Mas vamos ao Marna. Boa tarde. Olá. Olá. Meu irmão está aqui. 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 Eu estou em uma hora de assistir. Eu vou encontrar isso. Certo, meu irmão está aqui. Essa é a hora de assistir. E se você sempre está aqui. Eu vou te mostrar. Você está em uma hora de assistir. Você pode ter o mesmo tempo. Eu estou em uma hora de assistir. Obrigado, Lear. Boa noite, boa noite, boa noite. que não se sentem bem, é para todos os que alguém teve perdido. E felicita por todo mundo que viveu, que viveu em um bairro. Hoje estamos aqui, como o Hans Pater disse, para o bairro de uma bairro de uma bairro. E isso é feito por Tabasiraman Magnak. Mas, vocês vão perceber vocês no programa. Vem aqui, é um grande sucesso! É uma outra verração! Você já ouviu, elevação, elevação da sua Europa Tour, tem uma nova actividade que elevação. Por quê? Porque há muita dúvida. E isso é um curso de 2-da-se, no 3 e 4 de setembro. Mas com o comercial, você vai ouvir tudo isso. Isso é para as pessoas que estão no Canadá. Você pode simplesmente via WhatsApp. Então, para as pessoas que estão no Canadá, e sempre vão fazer um curso. Um curso para fazer um curso. Um curso para fazer um curso. Então, elevação. Então, elevação. Não? Não. Então, vamos lá para o técnico. Elevação. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Sim, sim. 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 Música 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 está em sártel ministros marcas think in the wonder estou grabi at my noite na tessas madera p bassimus taki as andy por dapé ou barilec medri alasma what for you natura nitriga eitvalo manam anebo amane italy e go ama volgando que tem bem na ibo mix on mista baka me diga for simica mista pereira Filhar como é faiamos. É só foram por cantar e dizer, Esano para cantar, Eu tenho pra cantar e ver. Mas, fica assim, Essa é a questão de se sentir. E a cantar! Quem.. Se compreende de meu paioso Aqui eu faço matar o auto, Aqui tem que morrer as pessoas, Aquelas que estávamos no futuro por mim, E é aquele que é sor şey, E agora, uma boa vida, uma boa experiência, mentalmente, é uma pessoa pessoal. Justo. Muito obrigado. Oh, sim. Boa tarde. É muito bom, né? Sim. Basi Ramon, Basi Ramon, Basi Ramon, Basi Ramon, não é mais. Não é muito bom, Basi Ramon. Não é muito bom. Basi Ramon, não é muito bom, Basi. Sim. A Mastra, A Mastra, A Mastra. Por que? Porque eu sou um capitão, Basi no Abtrobi, P, Olati, ou Fa, é uma boa experiência, uma boa experiência, para sua própria vida. Mas, nós temos que escolher, menos que o abandonar, a maior força de abastecimento, pois nós temos também, até mesmo que os livros, ぐais vão assar, por que o valor da escola, que nós temos que escolher essa pessoa. Por que? Porque porque o causou, é a maior força de abastecimento, e que, até o uso, e, e a negativa energia contra o plato porque o que é isso é isso é isso que a gente ouviu e então é isso é isso é isso é isso é isso é isso porque los dos é isso é isso é isso de mim sempre o there o o todos os a o cinco anos, eu gostei. Mandou a dança para o nosso site e diz a todos. Fica de Deus para que eu nosso con atrame, falar sobre o quanto está acontecendo. Como nós temos, aprendemos. Nós aprendemos quantos do nosso apoio e para que esteja querendo. . . . se você estudar desde a 6 de classe, você vai sim e ir à universidade, você está indo para a 6 de classe. e já está enquanto conversa em que você já está na 6 de classe. mas que você aprende antes de ir para 1 ou até a 1 da classe. porque a gente sabe o que vai acontecer hoje. só simples. porque isso é difícil deixar você ter o número de escolas de escolas de escolas. é certo? isso é tudo. e o que você quer fazer, não é o que você quer fazer, não é o que você quer fazer. Tata 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 T Então, se lembra que você vê aqui, mas você não sabe, mas se devem ter Eu mesmo te conheço quando for a화agem, vai passar um dia Vai passar a fim desse dia, mas se inscreva com o takeno para ver o que você tem Hoje houve um dia, eu vou ficar feita hoje Você tem também um dão de plateiras, não? Ei! O que é 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 Ate que oie, ate que oie, ate que oie, vem para a cocô da marxia o ponte. Ate que oie, ate que oie, ate que oie, vem para a cocô da marxia o ponte. Ate que oie, ate que oie, ate que oie, vem para a cocô da marxia o ponte. A gente se olhe A bestiação com a rádio, a bestiação com a rádio 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 O que é isso? Ok, então vamos lá. Porque eu vejo vingos em lua. Tem dois pessoas que estão com os seus olhos. É o grandeza, senhor. Ok. Então, como o nosso empate disse, é o grandeza está aqui. É o grandeza, senhor. Oi. Ok. Doutor Bianca, qual é uma experiência positiva que você tem com seu pai? Sim. Sim. É que você tem uma vida diferente. As filha é diferente, né? Sim. 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 Ela é um homem com o seu pai com o livro. O que você acha disso? O que ele está bem. Eu sei que ele me ama ou não, e eu algo que tem. Ou é que nós, às vezes, terá muito triste. Mas, eu acho que é muito bom. Porque ele pode uma vez que ele se reflete, no mesmo momento, mas é muito bom, digamos. Então... E... 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 Ele é um pai, você é um pai. E eu quero que ele ainda mais anos e anos para o seu pai. E eu sou muito orgulhosa. E eu sou muito orgulhosa. E... É isso aí. Ok, legal. E ninguém conhece o seu pai, então... Ja, é muito bom, muito obrigado. Obrigado. Basia, eu vou me perguntar. Eu estou aqui agora. O que eu vou dizer para o senhor Marinar Basirama, é... Eu vou dizer... Eu deixei de ser honrado para mim, na minha vida, eu tive como a minha vida tem, eu tive a me vontade de ter rosto. Eu recebi com a minha vida, eu me disserci para mim, eu falo para mim, eu disse, eu disse, eu disse, não, ele disse. Ele disse no primeiro, eu disse Não é isso. Mas o mundo vai fazer a minha vida, então eu vou levar o vinho. Eu mudei para mim mesma. Eu disse em dizendo. Eu cresci à minha vida. Eu queria nada da sua vida. Mas Shihama, ele disse. E eu, eu, eu você do melhor. Então você vai lá. E eu disse, não. E às vezes, eu não vou fazer isso. Mas ele me ajudou. Ele me ajudou. Eu não durmo de tempo, porque eu não quero fazer algumas coisas. Nesse não de passo sempre a grandeza. Ele não faz de sua mão. Ele diz assim, não faz isso! Então ele dá bastante motivação a continuar. Um experiência, uma experiência. Ele fala que não funciona se na comida, ou Juna Jampanesi, Snesi, ou Ingi. Quando eleva o meu problema, eleva o problema. Ele está sempre pronto. Ele mantinha de pessoas. Mas... Diz e duro... Como o Sr. Warna disse... Se você faz um a bari, você vai ficar longe. Mas você vai ficar longe. Mas você vai ficar longe. Mas... Mas... Você vai ficar longe. E você vai ficar longe. Eu não posso dizer. Muito bom. Obrigado. Eu quero saber. Eu... Eu estou curioso. Ainda muito. A minha fila. Então... Eu vou ficar longe. Mas que você está longe, elevação, É só que, você pode tirar de torre. que ele tem um pouco de medo. Ele vai dizer que ele é muito lastig. Ele é realmente muito lastig. Mas você vai com ele para mim, você vai com ele. Ele é muito lastig. Eu não sei, mas ele é muito lastig. Mas ele tem que ir. Porque você tem um sol e regen, para crescer. Ele vai com a moeda. Ele vai com a moeda. E aí você vai crescer. Ele vai com ele. Ele vai com ele. E quando ele diz não, ele vai com ele. Ele é muito lastig. Mas ele vai com ele. Ele vai com ele. Ele vai com ele. Sim. Obrigado. Ok. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vai com ele. quanto para acessão. Vora. Eu, Ju... Mas eu tenho aprendido Que você não se envolveu E se você não se envolveu E se envolveu E se envolveu E com o tempo E então Não é, não é, não é? Não é o que é? É um nomeado para embarrasar Escaamte Eu não sei vermelho Mas também Mas também Você trabalha com as pessoas E às vezes E às vezes E às vezes Mas, como eu aprendi Como eu aprendi Não importa o que você tem dentro do que você tem. Quando você precisa ser feita em nome do Instituto, você vê que você está em uma situação libida. Tudo está à sua parte e todo mundo vai para. Completamente. E isso foi o Instituto. E isso eu aprendi com Passi. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não importa o que você tem poder Museu, não importa o que você tem dentro do que você tem dentro do que você tem que ter. Música 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 E aí, vamos lá. E aí, estamos aqui. Estamos aqui. Estamos aqui com o Matyousou. E aí, eu não sei mais. Maná, você está também em estudar. Eu queria que você possa falar sobre uma experiência com a Bacirã. E nós temos sobre os resultados de positivos. Mas você também tem uma experiência negativa? Não, não é, não é? O que é isso? Vamos lá, vamos lá. O que é isso? E aí Obrigado. 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 E aí E aí E aí Então, vamos lá. Obrigado. 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 Sim, claro. Obrigado ao lão. Obrigado ao Lão. Eu soube o responde do nosso estúdio. Ok? Ok. Vai vir o responde. Dizemos. Obrigado. Soufiaba da, migado mimasra sumapicho Soufiaba da, migado mimasra sumapicho Mãesri Soufiô, migado mimasra sumapiche Soufiaba da, migado mimasra sumapicho Mãe se resolveu, me enganou, me mandou, me mandou, me mandou. Mãe se resolveu, me enganou, me mandou, me mandou, me mandou. Mãe se resolveu, me mandou. Mãe se resolveu, me mandou, 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 me mandou. Mãe se resolveu, 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 me mandou. Eu acho que hoje ele vai estar aqui Eu entendi bem Eu entendi bem Muito bom Muito bom É uma coisa que você quer Música 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 O Pete Yomai Inuadadi Inuambla O Pete Yomai Inuambla O Pete Yomai Inuambla O Pete Yomai Inuambla A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado por assistir, foi isso, essa semana, com a Madjousu, amanhã na BOM, se vê nos novamente novamente, em volta a BOM. Não está na BOM, não está na BOM, não está na BOM. Desculpe, gente, o espelho não. Você quer que nós filmamos mais tempo? Ok.